Toda decisão tomada na minha carreira hoje é uma decisão, eu diria que de algumas pessoas, né? Eu, o meu pai, Roberto Straight também, que tecnicamente falando, ele sabe muito bem o que pode encaixar ou não na minha vida hoje em dia, como pilotagem. O Albert, o Alberto e o Fernando são as pessoas hoje em dia que tomam a maior parte das decisões da minha carreira nos anos que eu tô fazendo a seguir. Porque eles estão ali no dia a dia e eles sabem muito bem o que é que eu preciso. Muitas vezes, assim, até a gente, lógico, tem conversa com equipe de Fórmula 2 agora e, assim, tem todas as opiniões. Tem tanta opinião técnica, qual que é o carro que teoricamente se encaixaria melhor no meu estilo de pilotagem, qual que é a equipe que teoricamente me proporcionaria a melhor possibilidade de lutar por um título. Então, assim, tudo isso são decisões que a gente toma em equipe, a gente junta todos os fatores e toma junto. Tchau. Tchau.